Bom dia, graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre. Bem-vindos ao Devocional Diário 5 Minutos com Deus. Em 5 minutos sua vida pode mudar. Domingo de Páscoa, dia 31 de janeiro, estaremos celebrando Jesus. Ressuscitou e vivo está em mim. Alegria da Ressurreição Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 5 diz O anjo disse às mulheres Não tenham medo, pois sei que vocês procuram a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque ele ressuscitou, como disse. Que exemplo incrível de enorme tristeza Que foi transformada em alegria avassaladora. Depois que Jesus foi executado, morto, crucificado, Seus seguidores e discípulos ficaram de luto e com medo. Mas Jesus estava vivo. Seu túmulo, sua tumba estava vazia. E a pedra rolou. Suas vidas e, na verdade, a nossa e o mundo inteiro foram viradas de cabeça para baixo. Faz a unção com o azeite e o óleo consagrado. Apresenta os pedidos. Vamos orar. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, Começamos mais uma semana Na certeza de que o Senhor está vivo. Assim como Cristo ressuscitou, Nós também ressuscitamos com Ele. Obrigado, Pai, pela ressurreição E pela nova vida que nos dás. Cristo vive. Temos uma fé Asegurada. Alegria confiante E esperança garantida. Perdoa os nossos pecados E justifica-nos através da Tua justiça. A ressurreição nos justificou E nos fez justos e dignos Diante de Deus. Ele nos trouxe A alegria e a certeza Da salvação. Pai, Nessa manhã pedimos Que o Senhor abençoe a semana dos Teus filhos. Venha dar direção, Abrir portas, Caminhos que estão fechados. Trazer cura física no corpo. O que os remédios, Os doutores, Os tratamentos Não estão podendo fazer, O Senhor vai fazer. Trazer, meu Deus, O conforto, A fortaleza No espírito, Na alma E no ser de cada um. O Senhor está vivo. Porque Cristo ressuscitou E vivo está Em nós, No nosso coração. Se você crê, Confessa com a Tua boca E crê no Teu coração. Que Jesus Cristo está vivo E levou Na cruz Os Teus pecados E os Teus sofrimentos. Abençoa, meu Deus, Os necessitados, Os que estão vivendo Uma vida de escassez E dificuldade. As viúvas, Os ófãos, Os jovens. Enfim, Ó Deus, Nós declaramos Que estamos já vivendo Em oração, Em consagração Para o domingo de Páscoa. A Páscoa Que significa Libertação Da morte. Porque o Espírito da morte Passou longe. Assim, O Senhor Ressuscitou também Na Páscoa. Para livrarmos Do poder Da morte. Em nome De Jesus Agradecemos. Amém. Emuná, Tenha fé. Pois Deus é bom Em todo o tempo. Todo o tempo Deus é bom. O nosso culto dominical Está sendo uma bênção. Pregamos em português Aqui na igreja. Então, Domingo Vamos fazer Outra vez. Você fique ligado Na hora da mensagem Nós vamos Estar Transmitindo Pelas redes sociais Aqui pelos nossos canais. Eu vou estar pregando Que Jesus Nos ressuscitou Em sua Ressurreição. Ele nos ressuscitou Em sua Ressurreição. Tenha paz. Tenha uma semana De vitória e de bênção. Fiquem em paz. Tchau.